Uma jovem de 20 anos foi morta a tiros em frente da casa dela. A suspeita é de crime passional. Ela levou um tiro no pescoço. E o detalhe, hein? A vítima estava com a filhinha de dois anos no colo quando foi assassinada. Veja aí. Os tiros atingiram a jovem no braço e no pescoço. Ana Carolina de Souza, de 20 anos, que estava em frente à casa dela, foi socorrida pelo CIAT e levada para o hospital universitário, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta quarta-feira. A gente está aqui em frente ao local onde tudo aconteceu, na casa da Ana Carolina. Os parentes preferiram não gravar entrevista. A família está bastante abalada justamente porque ficou sabendo agora há pouco do falecimento da vítima no hospital. Eles comentaram conosco que por volta de umas sete e meia da noite desta terça-feira, uma pessoa chegou no portão, pediu água e quando a Ana Carolina foi atender esse chamado, ela acabou sendo atingida por esses tiros. Isso mesmo com a filhinha de dois anos de idade no colo. O atirador fugiu e até agora a polícia não sabe o paradeiro dele. Ainda de acordo com a polícia, Ana Carolina vinha recebendo ameaças do ex-companheiro, que é pai da filha dela e está preso. Umas informações que acabamos recebendo e que nós não podemos ainda, até para não atrapalhar os órgãos policiais que estão fazendo todas as investigações, de que algum, que poderia, não descarta a hipótese de um crime passional, mas que foi repassado todas essas informações, toda para o nosso serviço de inteligência e também para o órgão da polícia civil responsável pelo local, que fará melhor as diligências. Parentes e amigos passaram a manhã tentando confortar a família da confeiteira, principalmente a mãe e a filhinha da vítima, que não se conformam com tamanha brutalidade.